ZulumaFu Vamos juntos descobrir Um novo mundo, vamos curtir Os animais conhecer Você vai se surpreender Depois de macacos chegam da floresta E até os cachorrinhos, vem para a festa! Eu, você e o ZulumaFu Vamos juntos descobrir Um novo mundo, vamos curtir Eu, você e o ZulumaFu Todo dia tem um a mais Na nossa forma do ZulumaFu ZulumaFu Sentimento Animal E aí Chris, o que você quer fazer hoje? Eu não sei o que você quer fazer Ah, eu também não sei Olha quem está aqui Detetive Ei! O que será que ele quer fazer hoje? Toca aqui Vocês se lembram de quando o detetive era um filhotinho? Vejam só como ele cresceu Você está mesmo crescido, hein? Toca aqui Você gosta mesmo disso, né? O que será que o Zulbu quer fazer hoje? Onde será que está esse lêmure afinal? ZulumaFu! 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 Amigão! O que você quer fazer hoje, Zulbu? Você quer pular? Você quer balançar? Você quer escalar? O que você quer fazer? Vamos, o que você quer fazer? Eu não sei porque eu estou perguntando Vocês sabem o que ele quer fazer, não é? Isso! Ele quer comer um lanchinho Ei, Martin, o que nós temos hoje? Maçãs! Toma, detetive Leva pro Chris Detetive, é por ali Por ali Muito obrigado, amigão Aqui está Zulbu Que tal uma maçã? Com um pouquinho de baba de cachorro É, vamos comer uma maçã hoje Pra você, Zulbu Zulbu Pega aqui Desculpem! ZulumaFu! Maçã gostosa, mas na próxima Coloquem menos molho de baba de cachorro Eu estou legal Estou com vontade de fazer um monte de coisas hoje Mas não sei o que E vocês? Não dá pra acreditar no animal que eu vi quando vinha pra cá Quem? Quem? Eu sei quem é Mas vocês vão ter que adivinhar Quem pode ser? Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Essa charada Vamos resolver Ele tem as orelhas parecidas com as do Martin E os olhos parecidos com os do Chris Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Oh God God Oh God God Animal Ele tem muito pelo no corpo inteiro E estava procurando uma coisa pra fazer Ele estava chateado A E E E Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Essa charada Vamos resolver É um animal muito inteligente e vocês todos conhecem Já sabem quem ele é? Tem orelhas como as minhas Olhos como os meus É mais peludo que nós dois E estava chateado? É Quem pode ser? Parece que é alguém que a gente já conhece Peraí Um chimpanzé Um chimpanzé Um chimpanzé Opa A Eugênia veio nos visitar Legal Olha lá Ei Oi Mangatsika, o animal misterioso está aqui Eu disse que ela parecia com eles Os olhos são iguais aos seus, Chris Tem razão, Zubu Os olhos são iguais aos meus Oh Os olhos conseguem ver Viu? Ah é, entendi Agora vamos ver as orelhas É Isso São parecidas com as minhas Onde está sua orelha? Está aqui Eles têm orelhas e olhos parecidos Oh Ela gosta de brincar de luta como a gente Não é, Eugênia? Vejam as mãos da Eugênia Parecem muito com as nossas mãos Menos os dedos Que são mais compridos Para que ela possa se pendurar nas águas E elas também cutucam E ela está cutucando o meu nariz Oh 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 Hahaha Hahaha Isso é o que eu chamo de amizade Vejam só esses pés Parecem muito com as mãos deles Mas também são muito parecidos com os nossos pés. Ei, o que você está fazendo? Você está fazendo cócegas? Ah, não. Você está me limpando. É isso aí. Os macacos limpam uns aos outros para dizer eu gosto de você, deixa eu te ajudar. A limpeza mútua faz com que todos se sintam parte do grupo e faz com que todos se sintam bem. É, isso faz mesmo a gente se sentir bem. Vocês já tiveram seus dedos limpos por um chimpanzé? Acho que a Eugênia quer fazer alguma coisa. É incrível como os humanos e os chimpanzés são parecidos. Mas embora nós sejamos parecidos, vocês já notaram que algumas pessoas... Ei, o que você está fazendo? Não pisa em mim. Já notaram que algumas pessoas nem percebem que os chimpanzés têm sentimentos? Sim, eles têm sentimentos. E uma maneira de perceber isso é quando olhamos para as carinhas que eles fazem. Vejam esses dois chimpanzés. Quando eles abrem a boca assim é porque estão se divertindo. É chamada de cara de brincadeira. É claro que ela tem sentimentos. Todos os animais têm sentimentos. A gente sabe disso. E se há uma criatura que pode nos mostrar que os animais têm sentimentos, este animal é o chimpanzé. Ou os cães. Ei, detetive! Todos os cães têm sentimentos, inclusive os cães do mato africanos. Quando os adultos voltam para casa, depois da caça, eles ficam muito felizes em rever seus filhotes. E os filhotes ficam felizes em rever os pais. Com certeza, todos balançam a cauda, pulam bastante e fazem um monte de grunhidos alegres. Então, é fácil ver que os chimpanzés e os cães têm sentimentos, sem dúvida. Ei, o que será que estes dois acham um do outro, hein? Vamos descobrir, Cris. Eugênia, este é o detetive. Detetive, esta é a Eugênia. Vamos ver. É, acho que o detetive gostou da Eugênia. Eles ainda não têm certeza. Que legal! Eles gostaram um do outro. É, eu acho que a Eugênia não sabe muito bem o que fazer. Acho que ela nunca viu um cachorro antes. É a primeira vez. Eu acho que eles querem brincar. Então, vamos brincar todo mundo junto. O que vocês querem fazer? Alguma ideia, Eugênia? Oh, e você, detetive? O que é que você quer fazer? Hum, estão chateados. Chateados, 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 chateados. Os dois querem fazer alguma coisa, mas não sabem o que é. Isso acontece comigo de vez em quando. Já aconteceu com vocês? É, muitos animais se sentem assim às vezes. Bom, quando a gente se sente assim, só há uma coisa a fazer. Fazer uma coisa divertida. E aí, acho que o detetive teve uma ideia. Ele descobriu o que vamos fazer. Vamos jogar bola! Vamos jogar bola! Eu nunca vi tantas bolas assim antes. Bela pegada! O detetive adora jogar bola! E os chacais também. Eles adoram jogar bola com cocô de elefante. Pega esta, detetive! Opa! A Eugênia ainda está chateada. Eugênia, você quer jogar bola? Ela não quer jogar bola. O detetive adora jogar bola. Ah, vamos, Eugênia. Você vai adorar. Pega aí, Chris. Você quer jogar bola? O que você acha? Não? Ah, Eugênia não está com vontade de jogar bola. Ela não quer? Tem certeza que não quer jogar? Eu jogo se você quiser. Oh, ela não quer mesmo. Todos os animais gostam de fazer certas coisas. E parece que Eugênia não gosta de jogar bola. Eu tenho que pensar em alguma coisa para deixar todo mundo contente. É a minha missão. O que deixaria um cachorro e um chimpanzé felizes? O que está fazendo, Eugênia? Então é isso, escalar. Escalar sempre me deixa feliz. Vamos escalar. Venha, detetive. Venha. Um braço e depois o outro. Assim. Faça desse jeito. Isso é ótimo. É, isso é divertido. Balançar e se pendurar. Você é a melhor balançadora e escaladora com quem eu já brinquei. Ela não é incrível? Uou, vejam só os orangotangos. Viram como as patas deles agarram nos cipós? Eles usam as mãos e os pés ao mesmo tempo. Imaginem como seria bacana ser um ótimo escalador como eles. Sabe de uma coisa? Parece que o detetive não está se divertindo muito. Mas como eu não pensei nisso antes, o detetive não consegue escalar. O detetive não está feliz. Precisamos pensar em alguma coisa que a gente possa fazer junto. O que está fazendo, Eugênia? E se a gente fizer assim? O Chris e o Eugênia estão brincando de luta e de pegar. Olha só, o Martin e o detetive. Eles estão fazendo a mesma coisa. É uma brincadeira legal. Brincar de luta e pega-pega. É o que todo mundo quer fazer. É uma brincadeira que todos podem brincar juntos. Legal essa brincadeira. Todo mundo corre atrás de todo mundo. Vem me pegar. Lá vou eu, Eugênia. É, peguei você. Agora é hora de brincar de luta e pega-pega. Estamos brincando de pegar e lutar. E nós também. Brincar de lutar e pegar é a brincadeira favorita de muitos animais, como os macacos langúris. Os animais adoram brincar de luta e de pega-pega, assim como vocês brincam. É! E a Eugênia? E o detetive? Vocês acham que eles querem brincar juntos? É! Eu acho que é isso. Acho que é a brincadeira que todos querem brincar. Vejam como os dois estão se divertindo. Já sei! Já sei a brincadeira que todo mundo gostaria de brincar... Juntos! Juntos! Então, se vocês não sabiam, agora todo mundo já sabe. Os animais têm sentimentos. E todo mundo na conexão animal está feliz. E eu estou feliz porque cumpri a minha missão. Eu descobri uma brincadeira que deixou o detetive e a Eugênia felizes. Foi muito mais fácil do que um dia que eu tentei fazer isso lá na Azubulântia. Eu estava pulando por lá. Pulando, saltando, pulando, procurando alguém para pular comigo. Quando dei de cara com o Feioso. Ei, Feioso, você não quer pular comigo por aí? Não, Sububidu. Eu gosto de voar por aí. Vejo você mais tarde, se não me vir antes. Está bem. Aí eu continuei pulando e dei de cara com o Penacho. Ei, Penacho, você não quer pular comigo por aí? Não, raízes. Eu adoro comer raízes. E o Penacho voou. Aí dei de cara com o Narigudo. Oi, Narigudo. Olá, Roda Piel. Estou procurando alguém que queira pular comigo por aí. Agora não. Obrigado, outra hora. Eu estou muito ocupado. Agora eu tenho que ir. Tchau. Narigudo, ninguém quer pular comigo por aí. Não, todo mundo quer fazer as coisas que gosta, Sububber. Ei, eu sei o que todo mundo gosta. Uma festa com bolo gigante. Ah, tudo é bom. Ah, que legal. Muito boa ideia, Sububafu. Que gostoso. E a gente fez a melhor festança que já houve na Zubulândia. Foi isso. O que vocês acharam da minha história, amigos? Não dá pra acreditar. Eles nem escutaram a minha história. Eu estou tão triste e arrasado. Eu estou... Eu nem consigo falar. Eugênia? Detetive? Eu estava brincando. Eu não ligo se eles não quiserem ouvir a minha história. Podem continuar fazendo o que vocês gostam de fazer. Me sinto diferente. Eu não sou assim. Isso é muito estranho até pra mim. Só há uma coisa que eu consigo fazer. Me sinto animálico enquanto você. Animálico. Me sinto animálico. Animálico. Eu sou um animal em todos os cintos. Eu sinto logo o zesto. Animálico. Cuidado. Ataque. Ataque? Onde? Eles acharam que era um ataque. Oi, cara de lua. Nós temos uma pergunta pra você. Um pássaro como a cara de lua tem sentimentos? Sim, claro que a cara de lua tem sentimentos. Todas as aves têm sentimentos. Todos os animais têm sentimentos. Porque certas pessoas acham que eles não têm. Vamos ver se os ajudantes de animais sabem. Oi, seu pô. Oi, Cris. Oi, Martin. Eu estou mostrando os animais para o meu pai. Olha lá. Eles têm cores diferentes. Não brinquem. Vem comida pra vocês duas. Eu sou amigo dos animais. Esta boquinha aqui... Ela disse... Você não tem cheiro de vaca. Você tem cheiro de gente. Eu me divirto bastante brincando com os animais. Tchau, Zobu. Mas e os peixes? Só existe um jeito de descobrir. Eles vão abrir o armário porque vão viajar. No armário estão as coisas que eles vão precisar. É agora ou nunca. Lá em frente, mano. Que legal. É uma grande aventura. Ninguém sabe o que será. Peraí. Por que a gente sempre viaja por terra? Vamos pela água. Tem tanta coisa pra se ver por lá. É, além disso, os peixes também têm sentimentos. É uma grande aventura. Vamos ver no que vai dar. Tchau, Zobu. Tchau, rapazes. Pode ser um pouco difícil perceber que os peixes têm sentimentos, mas com certeza eles se sentem mais seguros nadando em cardumes. E os bodiões ficam felizes quando encontram corais para comer. É claro que os peixes têm sentimentos, porque eles também são animais. Índia! Estamos num lugar e tanto. Estamos com sorte. Espere. Isto é que é sorte. Um elefante e um monte de crianças. E falando em animais com sentimentos... Parece que estão prontos para se divertir. Caiam na água! A água está ótima. Os elefantes adoram pular na água. Olha lá, olha lá. E aí, como é o nome dela? O nome dela é Tara. Tara? Legal. Pessoal, vamos escová-la. Bem-vindo. Vocês têm uma escova. Pessoal, vamos escová-la. Você quer tentar? Vamos esfregar. Uma coisa que os elefantes adoram é uma boa escovada. Uma boa, não é? Isso, pode esfregar, é bom. Pode esfregar a tromba. Vejam esses meninos. Eles estão felizes e se divertindo, não é mesmo? É, o que vocês acham da Tara? Será que ela está se divertindo? Ela está se divertindo para valer. É, ela está feliz, não está? Ela está bem feliz. Está se divertindo, Tara? Está. Ela adora. Muito bem, é hora de escovar a tromba. E ela tem uma tromba bem comprida. Certo, pessoal? É isso aí. Vamos lá. Será que eu posso escovar a sua tromba? Pode. Legal. Eu perdi a minha escova. Agora eu vou escovar a sua. Certo, você escova a minha e escova a sua ao mesmo tempo. Tá legal? Todo mundo escovando as trombas. É. Hora do banho. Você se diverte, não é? Agora é a hora do lanche. E cana de açúcar é um ótimo lanche para um elefante. Ei, vejam isso. Se olharem bem aqui em cima, dá para ver os dentes dela. Fiquem de olhos abertos. Vão ver de novo. Os dentes estão bem ali. Vocês viram? Eles pesam cerca de quatro quilos. Viram os dentes dela? Os elefantes gostam de cana porque ela é docinha. Vejam, estas fibras estão cheias de açúcar. Eu te dou uma, toma. Eu? Então você come primeiro. Não, primeiro você. Não, não, você primeiro. Não, você. Não, que isso, você primeiro. Eu já sei quem quer comer primeiro. Ô, Tara! É isso aí! Que animal maravilhoso. Vocês acham que os elefantes têm sentimentos? Ah, eu acho que sim. E como será que ela está se sentindo agora? Eu acho que ela está feliz. Feliz? Ela está feliz mesmo. Quando olhamos para o elefante, a gente percebe que os animais têm sentimentos. É, foi bem bacana. Mas agora é hora de voltar. Vamos pegar a estrada. Tchau! Tchau! Tchauzinho! Tchau, pessoal! Até mais! E aí, como está se sentindo? Não dá para saber se você tem sentimentos. Oh, eu não vou conseguir. Oh, olá, rapazes! Eu preciso da ajuda de vocês aqui. O que foi que aconteceu? Tubarão, camaleão. Eu não percebo nenhum sentimento no tubarão. E eu achava que todos os animais tinham sentimentos. E agora estou confuso. Cris, tem certeza de que todos os animais têm sentimentos? Claro que tenho certeza. Vejam as aves, por exemplo. As aves fazem todos os tipos de sons para expressar seus sentimentos. Tem certeza que é certo? É claro que temos. Mas como temos certeza? Temos que olhar bem de perto. Porque com alguns animais, nem sempre é fácil perceber os sentimentos. O camaleão é um réptil, como este iguana. E às vezes é difícil saber o que um réptil está sentindo. Mas quando olhamos bem de perto, podemos perceber seus sentimentos. Este anólise mostra esse papo enorme e vermelho para demarcar seu território. Se a gente pensar bem, muitos de nós, animais, inclusive o lagarto monitor, temos os mesmos sentimentos. É, todos nós sabemos como é se sentir feliz, com fome, cansado ou até com coceira. Ei, Cris, Martin, vejam o tubarão. Ei, o que aconteceu? Você está diferente. Rapazes, a cor do tubarão mudou. Vejam só, agora ele está escuro. Ele estava claro antes, porque estava calmo e feliz. Mas agora está escuro porque alguma coisa o aborreceu. Ele mudou de cor porque está nervoso? Exato, Zubu. Os camaleões e os anólise podem mudar de cor dependendo do seu humor, do ambiente ou da temperatura. Vejam, ele está mudando de verde para marrom. Vocês viram isso? Oh, é, ele não está feliz. Ele está assustado, mas por quê? É por isso. Dois animais agitados e brincalhões estão vindo para cá e os camaleões não gostam de brincar. Oh, não se preocupe, eu vou salvar você. Eu vou, eu vou distraí-los. Ei, detetive, venha cá. Ei, olha só, uma bola. Você quer brincar? Oh, oh, oh. Quer brincar de luta e pega, pega de novo. Eu espero que esteja contente, cabaleão. Estou distraído, detetive. Oh, oh, oh. Oh, certo, certo, certo. Oh, ser um lêmuri na conexão animal às vezes é difícil. Oh, oh, oh. Vamos, vamos, vamos brincar. Oh, oh, oh. Eu tenho que manter você ocupado. Você não pode chegar perto do tubarão. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu já o distraía. Como está se sentindo agora? Eu espero que você esteja feliz. Tubarão? Oh, 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 oh. Oh, não, porque eu estou sentindo que alguém está com a minha calda na boca. Oh, não. Oh, 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 oh. Pernas, não me deixem cair. Oh, tudo bem. Estou bem, estou bem. Oi, detetive. Isso me fez lembrar de uma vez lá na Zubulândia. Ai, que cócegas. Eu estava pulando por lá. Pulando, saltando, saltando, pulando E aí encontrei o Roda Pião e o bebês O Bumafusauro escondidos atrás de uma alistra árvore Ei, rapazes, o que estão fazendo aí? Estão se escondendo de alguém? É isso? Eu não posso falar agora Eu vou cair fora daqui É isso mesmo Ei, Roda Pião, espere por mim O que aconteceu? O que será que aconteceu com todo mundo? Hum, aí eu escutei uma voz Eu só estava tentando dizer oi Oh, quem disse isso? Oh, olá, meu nome é Zoinho Quero ser amigo de todos Vocês querem brincar? E a gente queria brincar Aí eu joguei uma amorola pra ele Oh, este jogo é muito legal Agora joga pra mim isso Legal, legal E aí a gente brincou de jogar amorola E ninguém mais teve medo do nosso novo amigo O Zoinho Olha isso Obrigada Ei, o tubarão deve ter gostado muito da história Ele está feliz e faminto Manga de cica, olhem a língua dele É, vamos ver de novo, pessoal Bela pontaria Comeu tudinho, tubarão Agora ele está feliz E sabe de uma coisa? Os lanchinhos também me deixam feliz Todos os animais têm sentimentos E todos os animais são meus amigos Esse animal nosso amigo é Desde o bumbum até o dedão do pré E cada amigo que a gente conhece É diferente, a gente não esquece Somos todos animais Somos muito especiais Adoramos a visita até a vista Os nossos amigos são geniais Eles são incríveis, eles são demais E pra terminar, cantem comigo Faça de um animal o seu amigo Eu estou feliz e pronto pra pular Certo, pernas? Me levem pra minha casa e mandar agascar Eu vou pulando E lá vai o zubu Tchau, rapazes E agora que vocês já sabem Contem pra todo mundo Os animais também têm sentimentos Nos vemos na próxima Chris, eu quero andar de caiaque Eu também Eu tô muito feliz por estarmos aprendendo Essas manobras novas de snowboard Ah, é mesmo O seu mortal de super-homem tá muito legal Obrigado, estou começando a pegar a manha Ah, é o lemurinho O lémuri de cauda anelada Sabe, o lemurinho não precisa aprender A pular o estilo dos lémures Ele nasceu sabendo Ei, lemurinho Está procurando o zubu? Acho que está Vamos chamá-lo Zubu Mafu Zubu Ei, zubu Ei, vocês querem nos ajudar a chamar o zubu? Vamos Zubu Mafu Ei Ei Zubu, como vai você? Espere Puxa, isso é que eu chamo de um lémur e saltitante O que quer fazer hoje, zubu? Vamos ver o que tem a máquina de gostosuras Banana Vem cá Isso mesmo Nós adoramos banana Quer um pedacinho? Isso mesmo Está gostoso, zubu? Desculpem, zubu Mafu Você está cheinho, zubu? Cheinho, cheinho, cheinho Igual ao animal que eu vi hoje Um animal grandão e amarelo Que estava engolindo o Manozinhos Engolindo o Manozinhos? É Quem pode ser? Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Essa charada Vamos resolver O animal tinha dois olhos E era amarelo como uma banana Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver O gato de gato O gato de gato Animal Ele era grande Era maior que o escova de dentes O elefante Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Essa charada Vamos resolver Um animal enorme, amarelo Que engole o Manozinhos Já sabem quem ele é? Ei, eu espero que ele não engula a gente Vamos ver Amarelo como uma banana Enorme como um elefante Uxa, está difícil mesmo É E com uma bocona Que engole o Manozinhos Quer saber? Eu acho que não é um animal Eu acho que é Um ônibus escolar Um ônibus escolar Trazendo crianças para a Conexão Animal Ei Ei Bem-vindos à Conexão Animal Bem-vindos à Conexão Animal Olha só, pessoal Olhem todas essas crianças Ei, ei Vocês gostam mesmo de serem engolidos Por aquela coisa amarela? Sabe, é um ônibus escolar Ônibus escolar? Vocês gostam de passear de ônibus escolar? Sim Onde o ônibus leva vocês? A escola Escola? E o que vocês fazem lá? A gente brinca Brincar é legal Vocês pintam E nas terças a gente sempre faz ginástica O que é ginástica? A gente ouve as instruções e brinca bastante também E vocês comem um lanchinho? É, come sim Vocês comem na escola? Sim Com toda essa conversa sobre escola Me deu vontade de ir à escola também Mas você não é humano como a gente, não é? Isso aí, exato Os lêmures não vão à escola As crianças vão e é lá que elas aprendem muitas coisas Mas eu também posso aprender as coisas, não posso? Claro, Zubu Você é um bom aprendiz Sabem, todas as criaturas aprendem coisas Como um filhote de babuíno aprende a procurar comida Ele observa os outros babuínos cavando para achar sementes Então ele tenta sozinho É assim que ele aprende como ser um babuíno Os humanos são as únicas criaturas que precisam ir a um lugar chamado escola Bom, então me ensinem a ser um humano porque eu quero ir à escola Ei, pessoal, o Zubu quer aprender a ser humano Vocês acham que a gente pode ensinar um lêmure a ser uma criatura humana? É? Vocês querem ensiná-lo? É! Então toquem aqui, vamos ensiná-lo É! Legal! É! É isso aí Vamos ensinar ao Zubu como ser humano E por onde vamos começar? Vamos começar pelas coisas que todos nós temos em comum É, o que existe de comum entre os lêmures e os humanos? Bem, o Lemurinho e eu temos cabeças como vocês, pra gente pensar É... Ele tá na minha cabeça, não tá? É! E... Nós também temos dois olhos para ver É, dois olhos É, e um nariz É, um nariz É, um nariz, pra cheirar Isso E aqui dos lados? As orelhas Isso As orelhas E além das orelhas, nós também temos um corpo e braços e pernas Mas algumas criaturas tem um monte de pernas Como as girafas É! As girafas tem as pernas mais compridas de todos os animais E vejam só o piolho de cobra, vejam quantas pernas Vejam as pernas peludas da caranguejeira Que pernas de animal vocês acham bacana? Você gosta das pernas dos felinos? É... Como um guepardo As pernas dão ao guepardo a velocidade que ele precisa pra perseguir suas presas E o Lemurinho e eu temos dedos e polegares igual a vocês É... Não tem? Viu a caldinha dele? Que pena, as caldas são legais Ei! Eu lembrei de uma coisa Vocês usam roupas E o Lemurinho e eu não usamos Podem imaginar o Zubu usando roupas? E por que não? Vamos nessa Hum... Vamos para o armário Estou pronto para ser um humano E eu sei como ir ao armário É só ir até lá Ficar na frente da porta E dizer alguma coisa como... É, certo? Lá vamos nós de novo E aí nós abrem a porta Ah! E aí vocês já sabem Lá vai! Ela, bem ela! Ah, amalute! Olha, Zubu, você tem um montão de roupas pra escolher. Os humanos precisam usar roupas em todos os tipos de clima, porque não temos pelo como o Zubu tem. E nós ficamos muito maiores que as roupas. Oh, é? Quando crescemos. Esta é uma camisa de quando eu era nenê. Você era pequenininho. É. Eu gostei desta aqui. Zubu, que tal um par de tênis também? Oh, legal. Toma. Certo, então agora vamos ver, eu vou vestir este aqui. Acho que eu tenho que colocar nos pés, não é? É, legal, estou quase pronto. Tadá! Vocês acham que o Zubu parece um humano agora? É, parece. Ei, olhem pra mim. Eu estou andando de tênis. Eu andando de tênis? Não consigo andar com esses tênis. Roupas. Tirem estas roupas de mim. Agora sim, eu sou um lêmure pelado novamente. Os animais não gostam de usar roupas porque eles não precisam delas. Como os ursos polares, que vivem no Ártico Gelado e com neve. Mas eles têm um pelo grosso para mantê-los quentinhos e confortáveis. Eles até dormem na neve. Eu não vou usar roupa, certo? Mas posso ir à escola mesmo assim, não é? Pode. Mas isso é legal, eu já brinquei de ser humano antes, sabiam? É verdade, brincou mesmo. Eu já brinquei de cabo de guerra, de pega-pega e também de... E Zubu, que tal um jogo novo desta vez? Não, claro. O que vocês acham de beisebol? Legal, eu consigo aprender sem problema. Fácil, 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 fácil. Bota a bola pra gente, Fling. Uou, belo lance. Prontos pra jogar? Vamos. Legal. De se bom, isso é pra comer. De se bom. Preste atenção, Zubu. Certo. Lá vai o lançamento. Dois. Legal, boa rematinha. Agora vai pras bases, vai pras bases. Para as bases, para as bases. Isso, legal. Vocês conseguem acreditar? Eu não. É a meia vez do Zubu. Não, lance a bola, lance. Muito bem, Zubu, essa é a sua vez. Não, tá legal. É isso aí, vamos jogar. Vai lá, Zubu, faz a bola voar. Voar? Quem vai voar? Ninguém aqui voa. Oh, tem um morcego ali. É isso aí, Zubu. E este aqui é um bastão de beisebol. O que você tem que fazer é esperar o Chris jogar a bola, depois você fica aqui, balança e rebate a bola, entendeu? Balançar e rebater, certo? Pronto pro bastão de beisebol? Estou. Tá aqui. Obrigado. Mas que bastão pesado. Força aí, amigo. É isso aí. Muito bem, vamos lá, Chris, manda ver. Muito bem, estão prontos para jogar? Sim! Pronto. Muito bem, lá vai, Zubu. Certo. Strike 1. Isso, balança um pouco antes dessa vez e fique de olho na bola, Miguel. Tá legal, tá legal, tá legal. Rebater a bola. Pronto, Zubu, muito bem. Lançamento 2. Strike 2. Isso, agora, Zubu. Zubu, desta vez você... Tá bom. Muito bem. Agora, desta vez, coloque toda a força na rebatida. Todo o seu peso, gingue e rebata, entendeu? Certo, certo, certo. Muito bem. É pra gingar? Isso, gingue e rebata pra valer. Tá bom, tá bom, tá bom. Balança, Zubu. Lá vai. Certo? Eu fiz de propósito. É sim, eu fiz de propósito. Mesmo que eles não saibam brincar no começo, brincar é muito importante para os filhotes. Estes guepardos, por exemplo, correm uns atrás dos outros treinando para o dia em que terão de caçar. Foi muito bom, Zubu. Será que tem outro esporte onde eu deseja melhor? Alguma coisa com pulos? Claro, basquete. Um jogo com saltos para um lêmuris saltitante. Saltar é uma parte importante do basquetebol, Zubu. Tá certo, vou tentar. Belo lance, Zubu. Bela rica! Não joguem rosas, joguem folhas. É isso aí, pessoal. Muito bem, Zubu. Você é melhor no basquete que muita gente. É, estou mesmo aprendendo a ser um humano. É, ele está indo muito bem, não é mesmo, o lêmurinho? Não é? Que gracinha. O lêmurinho quer que eu conte uma coisa que aconteceu lá na Zubulândia. Eu estava pulando por lá, pulando, pulando, saltando, saltando, pulando, saltando, quando vi o rodafião e o bebê Subumafusauro escondidos atrás de uma árvore. E aí, amigos? O que estão fazendo atrás da árvore? Estão se escondendo de alguém? Eu não posso falar agora, Zubu. Eu tenho que ir. Eu vou cair fora daqui. Espere por mim. Ah, eu também vou. Mas o que aconteceu com eles? E aí eu ouvi uma voz. Eu só queria dizer oi. E disse isso. Olá, meu nome é Zorrinho. Eu quero fazer amigos. Vocês querem brincar. Eu disse a ele que todos nós gostávamos de brincar e jogar. Aí joguei uma amorola pra ele. Oh, mas que jogo legal. E nós jogamos amorolas o dia inteiro. E aí ninguém mais sentiu medo do nosso novo amigo, Zorrinho. Foi isso. E então, vocês gostaram da história? É. Agora, o que mais eu posso aprender? Se eu vou pra escola, minha cachola precisa aprender mais coisas. Bem, com certeza. Vamos ver se ele vai gostar do lanche da escola. A pergunta é, o Zubu consegue comer como um ser humano? Oh, isso vai ser fácil, fácil, fácil. O que os humanos gostam de comer? Os ouriços são insetívoros, então eles comem insetos. Os tigres comem carne porque são carnívoros. E os herbívoros, como os cervos, gostam de comer frutas. Os humanos e os lémores comem muitas coisas parecidas. Os lémores comem bananas, como nós. Vamos ver se o lemurinho quer comer banana. Você gosta de banana? Quer um pedacinho? Não, não tá com fome agora. Eu quero um pedaço. Bom, a minha comida favorita é pizza, mas eu gosto de um monte de comidas também. Ah, é eu também. Pão, leite, espaguete com almôndegas. Nós somos onívoros. Significa que nós, humanos, gostamos de comer muitas coisas. Ele já terminou. Chris, Martin, quando eu vou comer como um ser humano, hã? E aí, pessoal, que tal o espaguete? E almôndegas? Vamos comer. Vamos comer. Isso mesmo. Uh! Muito bem. Quem quer almôndegas? Eu! Aqui está. Quem quer molho? Uma almôndega? Queijo parmesão. Quem quer? Eu, eu. Muito bem. Eu, eu. Queijo para o Zubu. Isso. Posso colocar pimenta na sua cabeça? Isso, Alex. Na cabeça? Não. Zubu, a pimenta é muito ardida. É assim que a gente come, Zubu. Muito bem. É assim que nós comemos espaguete com almôndegas. Com o garfo. Você segura assim. Isso. E nós temos pão. Que tal um pedaço de pão? Certo. Põe no meu prato. Isso. Aqui está. Nossa. Comer como humano é difícil. Por que um de vocês não tenta ensinar ao Zubu como se corta uma almôndega? Ela está mostrando como se corta. É certo. Isso. É assim. É assim. Viu isso, Zubu? Tenta cortar. Ops. Uh-oh. Eu já vi aves voando, mas eu nunca vi almôndegas. Uh! Isso mesmo. Você está pegando, Zubu. Eu vou tentar de novo. Nossa, vocês viram essa pegada? Que bom que a Kelly pegou. Ei, minha cachola teve uma ideia. Por que não comemos a comida favorita do Chris? Pizza. Eu o vi comendo e não vou ter que usar essas coisas de garfo e faca. Espero que eu seja melhor comendo pizza do que comendo espaguete. Vejam só. Muito bem, aqui está. Pizza. 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 Um pedaço para você. Eu não quero comer com garfo e faca. Tudo bem, coma com as mãos. É gostoso. Eu prefiro os pedaços com vegetais. Está bom, não é? Ah, desculpem. Opa. Mostrem ao Zubu como se usa o guardanapo. Todo mundo mostrando como se limpa a boca. É assim que fazemos depois de comer. Nós limpamos a boca. Está bem, eu vou tentar. Limpe bem aqui. Isso, isso mesmo. Você conseguiu, amigão. Certinho. Ele está indo muito bem, não é? Olha o que acharam do Zubu comendo com a gente. Ele pegou o jeito, não pegou? Pegou. Obrigado. Estou me sentindo humanoso. Me sinto diferente e eu não sou assim. Isso é muito estranho, até para mim. Só há uma coisa que eu consigo fazer. Me sinto humanoso e quanto a você. Humanoso. Opa. Me sinto humanoso. Ah, humanoso. Calma, pega. Um humano animal com amigos animais. Todo mundo junto agora, andando com duas pernas. Humanoso. Muito bem, Zubu. Acho que você está pronto para ir para a escola. Ele está vestido como gente, pelo menos por enquanto. É, você pratica esportes como os humanos, principalmente basquete. É o seu jogo. É, isso mesmo. O que mais eu posso fazer, hein? Abraçar. Ah, é, boa ideia. Abraçar. O Lemurinho está abraçando você. Acho que é hora de vocês me abraçarem, crianças. Abraço. Eu adoro abraços. Ótimos abraços. Bem, Zubu, acho que agora você é oficialmente um pequeno humano que está pronto para ir para a escola. Mas primeiro... Ataque. Abaixem-se. Não, é o Flecha, o Corujão Orelhudo. Oi, Flecha. É, ele é incrível. Ele consegue girar a cabeça a 180 graus. Vejam só isso. Ele vai seguir o meu dedo por toda a volta. Foi pelo menos uns 270 graus. E veja, Zubu, ele nos trouxe uma mensagem dos ajudantes de animais. Ei, crianças. Por que vocês não convidam o Chris, o Martin e o Zubu para a nossa escola? Oi, Tchau. Finalmente eu vou à escola. Vocês acham que eu aprendi bastante para ir à escola? Sim. Nossa, e se não for o bastante? Não se preocupe, Zubu. Todo mundo tem um pouco de medo de ir à escola na primeira vez. É só porque é uma coisa nova que você nunca fez antes. Isaac, me diz uma coisa. Você teve medo de ir à escola na primeira vez? Eu tive. Quando eu vi à escola. Eu também. Eu também. Eu também. Eu tinha um monte de criança. É, mas você foi, não é? É. Mas agora a gente gosta. E agora vocês gostam? Eu quero saber a opinião de vocês. O que acham? Será que o Zubu está pronto para ir para a escola? Estou bem. Estou bem. Oh, legal. Esperem um pouco. Eu tenho que vestir roupas, Zé? Não, Zubu. Você está ótimo desse jeito. Muito bem. Então vamos para a escola. Estou pronto. Nós vamos ao meu amário porque vamos viajar. No amário estão as coisas que nós vamos precisar. Zubu, vamos lá. Vamos lá, pessoal. E lá vamos nós. Oh, a minha própria mochila de escola. Mangatsika. Não dá para acreditar. Finalmente eu vou à escola. É uma grande aventura. Ninguém sabe o que será. É uma grande aventura. Vamos ver no que vai dar. Então, esta é a criatura que engole vocês todos os dias. É, o ônibus escolar. É, o ônibus escolar. Ei, pessoal, vai fora. Eu estou indo à escola. Chegamos. Vamos, Zubu. Isso vai ser muito legal. Estou indo. Então, aqui é a escola. É. Aqui é a escola. O lugar onde os humanos aprendem todo tipo de coisas. Muito bem, pessoal. Estão prontos para mostrar ao Zubu como nós fazemos? Que? Estou pronto para aprender. O que vocês querem mostrar primeiro ao Zubu? Letras. 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 Está bem. Aqui estão as letras. Inúmeros também. Inúmeros também. Legal. Mas primeiro digam ao Zubu que letra é esta. Z. É, Z de zebra ou de Zubu. E tem uma coisa legal que podemos fazer com as letras. Podemos colocá-las juntas. Isso. As letras formam palavras. Nós temos um enorme que é um mastismo. Ele é incrível e enorme. Ele é bem maior que eu e é bem maior que vocês, crianças. Ei, o que eles estão fazendo ali? Um lanche? Eu esqueci o meu lanchinho lá na máquina de gostosuras. Não se preocupe, Zubu. Eu trouxe um lanche para você. Trouxe? O que você trouxe? O que você trouxe? Adivinha o que? Grãos de bico! Eu adoro grãos de bico! Querem dar uns grãos de bico para o Zubu? Oh! Abre o bico! Que lanchinho! Quer dar um pedaço da sua maçã para o Zubu? Os lêmones adoram maçãs. Desculpem! Ei, Cris! O que foi? Você já está cheinho? Não. Você sabe o que é cheinho? Diz para eles. Cheinho quer dizer satisfeito. Quer dizer que você comeu bastante. Não estou cheio. Continue comendo. É o que eu faço até ficar cheinho. Olha aqui. Está vendo? Ei, o que é isso? É um computador. E agora estamos na página do Zubu Mafu. O que é uma página? Página é um lugar que visitamos e onde podemos aprender coisas, brincar e nos divertir. Querem clicar na máquina de gostosura? Queremos! Certo, aqui está. Eu vou clicar bem aqui. Você conseguiu! Ei, sou eu! É, Zubu. A sua voz está na página. É, manga de sica. Que legal. O néctar é um líquido doce que as flores têm e os papagaios o recolhem com as pontas ásperas de suas línguas. O que é isso? Isso é o sinal, Zubu. Significa que a escola acabou por hoje. Acabou? Mas eu não quero ir embora. Eu quero ficar com meus professores humanos. Mas quem disse que você precisa deixá-los? É, por que não vamos todos para a conexão animal e continuamos a ensinar o Zubu? É uma ótima ideia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos todos, pessoal, para a conexão animal. Você se divertiu na escola, Zubu? Claro! Foi manga de sica! Não dá para acreditar. Cachorrinhos! Cachorrinhos! É, cachorrinhos! Eles gostam mesmo de vocês, humanos. Ele quer lamber o seu rosto. Puxa! Um monte de cachorrinhos! Que legal! É, um monte de cachorrinhos, Zubu. Um schnauzer. É preciso passar muito tempo com os nossos cachorrinhos. Se você tem um cãozinho, fique com ele o máximo que puder, porque ele é o seu melhor amigo. É. E você também é o melhor amigo dele. E ficar com o seu amiguinho animal é muito, muito divertido. Esta raça é chamada de Pincher. É o Pincher, ó. É. E que raça é esta? Golden! Este é um... Olha em sério! É, um Golden Retriever. Sim! E este amiguinho com a carinha enrugada, hein? É o Pug! Um Pug, é. E um Cocker Spaniel veio dar um oi. Oh, Spaniel! Ei, isso me faz lembrar de um dia lá na Zumbulândia. Eu estava pulando por lá, pulando, pulando, saltando, saltando. E aí eu vi uma coisa que eu não acreditei no que estava vendo. O bebê Zubumafusauro estava jogando uma coisa pra cima e pra baixo com a boca. E a tal coisa era o zoinho. Ai, eu adoro jogar bola! Ai! Pra cima, pra baixo! Para de me jogar! Pra cima, pra baixo! Bebê Zubumafusauro, isso não é uma bola, é o zoinho! Pare! Ai, o quê? Oh, não! A minha bola está fugindo de mim! Alguém me ajude a segurar o bebê Zubumafusauro! Ele acha que o zoinho é uma bola e pode furá-lo! Alguém ajude! Alguém! Fora! Oh, menino! Oi, eu vou muito perto! Eu vou muito perto! Pare, bebê! O que é isso? Me defende! Ei, bocão! Ajude a gente a parar o bebê Zubumafusauro! Eu quero minha bola! Bebê Zubumafusauro, eu não sou uma bola, sou o zoinho! Ah, desculpe, zoinho! Tudo bem! Foi isso! Bela história, Zubu. Gostaram da história dele? Sim! É, foi ótima! Acho que os cãezinhos também gostaram. Esse animal nosso amigo é Desde o bumbum até o dedão do pé E cada amigo que a gente conhece É diferente, a gente não esquece Somos todos animais Somos muito especiais Adoramos a visita até a vista Vossos amigos são geniais Eles são incríveis, eles são demais E pra terminar, cantem comigo Faça de um animal o seu amigo! É! Ah, tem uma coisa que eu gosto quase tanto quanto comer É brincar! Quando chega a hora, a gente tem que brincar! Nos veremos na próxima! Ô, ô, cachorrista! Continuem pulando! Ô, ô, ô! Oi, meu nome é Zachary E esse é meu cachorro Corbin Cresça, Zubu! Cresça! Mas a gente não sabe como fazer isso Eu sei, mas a gente vai ter que aprender de algum jeito Mas um bebê humano? A gente sabe cuidar de todos os tipos de animais Mas um bebê humano? Acho que vamos precisar de uma mãozinha com este bebê Querem ajudar a gente a cuidar do nosso amigo bebê? Legal! Por que a gente não começa colocando o bebê bem aqui? Vamos colocá-lo no cesto Legal! Vamos colocar alguma coisa embaixo da cabeça dele, que tal? Pronto, perfeito Muito bem, e agora? Vamos precisar de muita ajuda pra cuidar dele Zubu Mafu! Zubu! Zubu Mafu! Zubu! Oi, Zubu! Como vai, amigão? Entra, Zubu! Que saltos enormes! E sabe, você parece estar maior Parece, não é mesmo? Você cresceu mais um pouco? Acho que isso é um sim Sabe, e os lêmonos como Zubu são mais altos do que pensamos O Zubu geralmente fica com as pernas dobradas, prontas para saltar Mas quando ele estica, aí percebemos o quanto elas são compridas Mas vocês conhecem o Zubu Ele não vai nos dizer o quanto cresceu se não comer um lanche Então, hora do lanche do lêmono Brócolis, um dos favoritos do Zubu Parecem arvorezinhas Isso, aqui está Vamos ver se o Zubu consegue comer tudo pra crescer mais ainda Eu acho que ele consegue Desculpem, Zubu Mafu Dois O que, Zubu? Dois Dois? É, dois Dois grãos de bico Estou dois grãos de bico maior Dois grãos de bico Isso é muito bom, hein, Zubu? E já que você é uma máquina de crescer Pode nos ajudar a cuidar deste bebê? Oh, manga de zika Um bebê humano É claro que eu ajudo Vai ser fácil, fácil, fácil Eu não tenho tantas certezas, Zubu Mas vocês cuidam de bebês o tempo todo, rapazes Bebês ursas Bebês coatis E bebês ursos Será que é diferente? Eu acho que ele tem razão É, ele tem razão É, e o animal que estava vindo pra cá Ele pode nos ajudar Quem pode ser? Quem pode ser? Opa! Esse animal que acabei de ver Essa charada Vamos resolver Uh-oh! Puxa! Ele tem duas orelhas enormes E elas parecem folhas enormes Pelutas e marrons Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Mangatskaw Mangatskaw Tente adivinhar Ele tem a cauda bem comprida E duas pernas pra saltar Aham, 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 uham Aham, aham, uham Aham, aham, uham Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Essa charada Vamos resolver Um animal orelhudo e saltador Já sabem quem ele é? Vamos ver Pernas poderosas Orelhas grandes e uma comprida cauda Ele pula, não anda É claro Um filhote de canguru vermelho Ei, oi, amigão Como vai você? Mangatskaw O animal misterioso está aqui É um filhote de canguru vermelho E ele tem uns 10 meses de idade Isso quer dizer que ele é um pouco mais novo Que esse bebê humano Uma das coisas incríveis sobre o canguru É que ele mexe as duas patas traseiras ao mesmo tempo Ele não consegue mexer uma de cada vez Elas sempre se movem ao mesmo tempo Vejam como as orelhas do canguru giram Captando todos os sons As orelhas do canguru são tão sensíveis Que ele é capaz de ouvir uma tempestade A 30 quilômetros de distância Ouça Ele ouviu alguma coisa É, agora ele está ouvindo o bebê humano Parece que ele vai dizer oi pro bebê Ei, pessoal, eu tive uma ótima ideia Bebê um e bebê dois Vamos crescer todos juntos, certo? Certo, então temos três criaturas Que querem crescer fortes e saudáveis Um lémuri É que sou eu? Mais um Eu acho que vou chamar você de peção E um bebê humano Eu vou dar um nome pra você também Eu já sei Que som é esse que você faz? Oh, é uma risadinha, é isso mesmo Eu vou chamar você de risonho Risonho? Mas ele já tem um nome, Zubu O nome dele é Xavier Mas eu acho que risonho é melhor Porque é o som que ele faz Eu acho que ele gosta quando eu o chamo assim Oi, risonho Que cheiro ele tem, Zubu? Cheira como um bebê risonho Ei, risonho, eu acho que você É que devia se chamar Pezão Legal, está na hora de medir a altura de todos Vamos começar com o canguru Muito bem, amigão Fique parado, isso Consegui Vamos ver O canguru tem 65 centímetros de altura Oh, muito bem, Pezão Quanto será isso em grãos de pico? Chris, traz o bebê Está pronto, Xavier Então vamos lá Isso Olá, Xavier Toca aqui Legal É hora de ver a altura do Xavier Vou medir desde o alto da cabeça Bem aqui Exatamente 60 centímetros Oh, muito bem, risonho Você é quase do tamanho do Pezão Zubu, é a sua vez Eu sou o próximo, certo? Já estou pronto Legal, Zubu Fica de pé Vamos ver o quanto você mete Isso Nossa, você mete 69 centímetros e meio Todos foram medidos Agora vamos esperar e medir mais tarde Para ver quem cresceu Certo Vamos crescer Mas lembre-se Animais diferentes Crescem em ritmos diferentes O elefante cresce bem devagar Como nós, humanos Com dois anos de idade Ele é da altura da barriga da mãe dele E ainda é totalmente dependente dela Mas um cachorrinho cresce muito rápido Com um ano de idade Um cão já é considerado o adulto O bebê está chorando Pronto, amiguinho Está tudo bem O que eu faço? Eu tive uma ideia Tudo bem, amiguinho Esse cara está com muita fome Ah, ele também deve estar com fome Você está com fome? É, eu sei que eu estou Esse lêmulo em crescimento merece um lanchinho Isso mesmo, Zubou Uma das coisas que toda criatura precisa para crescer É de uma boa alimentação Eu disse um lanchinho, não um ataque Uma coisa que ajuda todas as criaturas a crescer É a alimentação Comer bons alimentos ajuda os animais a crescerem fortes e saudáveis Ei, Martin Talvez o pessoal esteja com fome O leite é um ótimo alimento Lá vai, Chris Pega aí Se quiser crescer Você precisa comer Mangrão de sica É hora de crescer É, e o leite é a única coisa que estes bebês precisam comer O leite tem tudo o que eles precisam Para fazê-los crescer bastante O bebê canguru toma leite até fazer um ano de idade E o leite fica dentro da bolsa da mamãe canguru Desculpem, legal Vamos começar a crescer agora mesmo Ei, eu não estou crescendo depressa Ei, rapazes Olha a cabeça Eu preciso de alguma coisa para crescer mais depressa Bem, eu acho que tem uma coisa E o que é? Tem mesmo O que é, rapazes? O que? Para o laboratório Nossa, não Por que tu perguntei? Umas ingredientes orgânicos? Coloca umas cenouras Ei, do que é rapazes Está com consistência E está indo muito bem Você acha que esta fórmula orgânica de crescimento vai funcionar? Ah, eu não sei, mas sei que não vai fazer mal É mesmo? Era isso que eu queria ouvir Certo A fórmula de crescimento está pronta? Zubu, fique em cima dos turbojets Está bem Pode jogar Puxa, que legal Eu estou sentindo que estou crescendo Cresça, Zubu, cresça Nada como uma fórmula dos irmãos Prato para fazer você crescer rapidinho Cresça, Zubu, cresça Puxa, eu estou crescendo mesmo Olhem só Deu certo Você está enorme Isso só acontece aqui, na conexão animal Eu queria que o escova de dentes me visse agora Olha O que está acontecendo comigo? Rapazes Ele está enrolhando Aconteceu o que eu temia O spray de crescimento dura pouquíssimo tempo Então, eu acho que vou ter que crescer naturalmente É, eu acho que sim Oh, oh Alerta, bebê chorando Vamos checar com o nosso conselheiro de novo Uma soneca O canguru costuma tirar uma soneca na bolsa da sua mãe A bolsa da mãe canguru é um ótimo lugar para descansar e tirar um cochilo É quentinho e seguro Oh, eu acho que é isso que o risonho quer Uma soneca É claro Dormir é a segunda coisa que todos os bebês precisam para crescer Não importa se você é um humano ou um leão Você precisa dormir bastante Na verdade, um leão dorme de 17 a 19 horas por dia Isso é soneca pra chuchu Dorme, risonho O pezão parece estar bem à vontade e o risonho também Acho que eu vou ajudá-los a tirar uma soneca Vou contar uma história lá da Zubulândia Eu estava pulando por lá, pulando, pulando, saltando, saltando Pulando, saltando Quando de repente eu dei de cara com o orelhudo Eu disse olá, orelhudo Olha, Zubu, eu estou preocupado, muito preocupado Mas o que aconteceu? Eu não consigo achar as minhas irmãzinhas Eu já procurei por toda parte Nem os meus supersentidos conseguiram achá-las Se a gente ficar mais alto que as árvores, vamos conseguir achá-las É, mas nós não somos gigantes, Zubu Mas nós vamos ser Oi, lémure da neve, você tem uma morola de gigante Ah, claro, Zubu, claro Saindo uma morola de gigante, eu quero dizer, é descendo Isso mesmo, lá vai, hein? Cuidado, hein? Cuidado Cuidado Tome, uma pra você e uma pra mim Aí nós comemos as amorolas de gigante e começamos a crescer e a crescer sem parar Nós ficamos tão gigantes que conseguimos ver toda a Zumulândia Ei, olhe, lá estão as minhas irmãzinhas, estão com a Phoebe Agora, orelhudo, vamos comer uma morola de encolher Aí nós encolhemos até nosso tamanho e fomos para o laguinho da Phoebe Não por isso, orelhudo, às vezes é legal crescer e ser gigante É, foi isso! Bela história, Zubu E o Xavier e o Pezão tiraram uma boa soneca É, eles precisavam dormir um pouco para poder crescer Mas não acho que eles cresceram Espere para ver, Zubu Pode parecer que eles não estão crescendo Mas estão Vocês vão ver Está bem, mas e agora? Parece que o Pezão sabe como crescer saudável Tem razão A terceira coisa que ajuda os animais a crescer é se exercitar Se você quiser crescer, precisa brincar Porque isso o coloca em movimento e fortalece seus músculos Brincadeiras, descobrir coisas e aprender coisas novas Também ajudam a sua mente a crescer Eu posso ajudar nisso, eu sou muito brincalhão Mão brinca de cica, vamos crescer Vamos pular como cangurus Os cangurus saltam a uma velocidade de 16 a 25 km por hora Mas quando estão com pressa conseguem pular até 72 km por hora Me sinto canguroso, e quanto a você? Me sinto diferente e eu não sou assim Isso é muito estranho até para mim Só há uma coisa que eu consigo fazer Me sinto canguroso, e quanto a você? Canguroso! Me sinto canguroso! Canguroso! Furo e salto para chuchu como um bebê canguru Canguroso! Certo, rapaz, esse estou pronto para ser medido Vamos ver se eu cresci mais Certo, Zubu, encoste na parede Não vale se esticar, hein? Aham Isso Não, mão grande cica, eu cresci Está parecendo que eu cresci um grão de bico e meio Certo, agora é a vez do Xavier Vamos lá, amiguinho Vem aqui E vamos medir você Puxa, eu acho que ele cresceu um grão de bico inteiro Vem aqui O pezão é o próximo Eu já esqueci como é difícil medir um canguru Legal, amigão, fique parado Espera aí, pula por aqui Ele está se divertindo fazendo isso Eu nunca vou conseguir medir Espera, eu tive uma ideia Legal, vamos usar um truque Um lanchinho para ele ficar quieto Muito bem, agora eu vou conseguir medir Ele está com 66 centímetros Muito bem, por enquanto é só Espera aí, espera aí, espera aí Ah, vejam só O canguru também cresceu Mais ou menos uns dois grãos de bico Não dá para acreditar Parece que dormir, comer e brincar Ajuda o mesmo a crescer É disso que todos precisam para crescer É O Zubu tinha razão desde o começo Todas as criaturas precisam das mesmas coisas Para crescerem fortes e saudáveis Então, cuidar de um bebê humano É na verdade tão fácil quanto cuidar de um bebê canguru Eu acho que o pezão foi mostrar para a mãe dele Como ele cresceu Oi, Martin Oi, Cris Ei, ei, olá, Jennifer Como vai? A gente se divertiu muito cuidando do seu irmão É Tudo bem Até logo Tchau, Zubu Tchau, Xavier Risonho Ele cresce bem depressa Ele cresceu um grão de bico inteiro hoje É como eu disse antes Fazer um bebê crescer é fácil, fácil, fácil Cuidado Ataque! Abaixem! Não é um ataque É o meu amigo Garrafiada O Falcão Peregrino Você ainda está crescendo, Garrafiada? Não, não Ele já é adulto, Zubu As aves crescem muito rápido Ele ficou assim em um ano e agora tem 15 anos E ele nos trouxe uma mensagem dos ajudantes de animais Oh, legal! Oi, irmãos Cratch Adivinha o que aconteceu? A nossa gata Mirtle teve gatinhos Mas não vou acreditar onde ela os colocou Eu estava de pijama indo para a cama Quando eu ouvi uns meadinhos Mas eu não sabia de onde vinham Olhei em vários lugares e abri o armário A Mirtle tinha levado os gatinhos para lá Ela queria deixá-los num lugar seguro E escolheu o armário A Mirtle é uma ótima mãe E ela vai ajudar seus gatinhos a crescerem saudáveis A M é muito legal com os animais É, ela ajuda as criaturas a crescerem Assim como eu Cresça, M, cresça! Existem criaturas crescendo por todo o mundo E como decidir que lugares visitar para ver outras criaturas crescendo? Bem, vamos deixar que esta rã decida Ela quer que vocês fiquem em casa Índia! Parece que lá vem viagem Para o armário! Eles vão abrir o armário Porque vão viajar No armário estão as coisas Que eles vão precisar Ai, tão bom! É uma grande aventura Ninguém sabe o que será É uma grande aventura Vamos nessa! Vamos ver no que vai dar Tchau, Zumu! Tchau, rapazes! Existem todos os tipos de criaturas crescendo nas florestas da Índia E tudo o que precisamos fazer é tentar encontrá-las Bebês-elefantes Filhotes de tigre Este lugar está cheio de criaturas em crescimento Eu sei! Todo o mundo está crescendo Você está bem, Chris? Eu acho que sim Às vezes, alguns animais são mais fáceis de ver do que os galhos Como estes macacos Os langures, eles estão nas árvores E também há langures aqui no chão É uma família de langures E parece que a família ganhou mais uma pessoa Um bebê langure Ele nasceu apenas há alguns dias Mas este macaquinho está crescendo rápido Com muita ajuda da sua mãe, é claro Com esta idade, ele precisa da mãe para tudo Este bebê langure é um pouco mais crescido Ele deve ter uns três meses de idade Ele ainda mama E está recebendo muito alimento e nutrientes do leite de sua mãe Mas ele também está começando a comer alimento sólido Ele aprende a fazer isso observando todos os movimentos da sua mãe E vendo o que ela come Ele observa, vê o que ela come Como ela come E depois tenta fazer o mesmo sozinho Vocês estão vendo um bebê macaco Tentando comer um alimento diferente pela primeira vez Mas eu acho que ele gosta mais do leite da mãe dele Estes dois filhotes são bons amigos Eles brincam juntos Correm juntos Fazem quase tudo juntos Até escalar árvores Este bebê langure está treinando Aprendendo a escalar árvores Porque quando se é um langure É preciso escalar quase todo dia Ei, Martin Vamos escalar com os langures? Legal! Martin, eu acho que estou um pouco crescido para subir nesses galhos É, mas pessoal, continuem crescendo Vamos voltar para a conexão animal Será que o Zubu cresceu mais um grão de bico enquanto a gente estava fora? Vamos descobrir Oi, rapazes Eu construí uma máquina nova enquanto vocês estavam viajando Esta máquina de esticar vai me ajudar a crescer depressa Zubu, não! Para! Você não pode fazer isso É perigoso Zubu, você não pode querer se esticar para crescer Não posso? Não! A única maneira de crescer é com alimento, descanso e exercícios É isso aí Obrigado, rapazes Vocês têm razão Eu queria mostrar para o Segura Firme o quanto eu tinha crescido Segura Firme? É, ele está ali Martin, veja! Saguís! Nossa! Olha só como eles correm sem parar É, e as mãozinhas deles se enroscam em volta dos galhos É, é por isso que eu os chamei de Segura Firme e Pega Forte Eles têm muito o que crescer para ficarem grandes como eu Achei que eles podiam testar minha máquina nova Eles são desse tamanho, Zubu Os saguís são os menores macacos do mundo Escutem Os sons que eles fazem são parecidos com o pio dos pássaros, não é? Vejam as listras que eles têm nas costas e na cauda Nossa, e eles têm pequenos tufos brancos nas orelhas Vejam como eles se coçam Eu nunca vi uma criatura se coçando tão rápido É Como são rápidos! Vocês viram os saguís arrancando pedaços da árvore? É porque eles estão tentando cavar um buraco na árvore para pegar a seiva que sai do tronco Eles gostam de comer isso, como este saguí leãozinho está fazendo Oh, e eles comem outra coisa? Eles comem alguns insetos e frutas, mas na maioria das vezes comem seiva das árvores Grandes ou pequenas, todas as criaturas crescem no seu próprio ritmo Grandes Inca, você tem razão Eu gosto muito de ser menor do que vocês, rapazes Por que, Zubu? Ora, porque sim! Ha, 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 ha! Porque aí eu posso me pendurar em vocês enquanto vocês pulam! Vamos pular como lémuris! Enquanto estamos pulando e saltando, eu vou contar uma história lá da Zubulândia! Legal! Ha, ha, ha! A gente estava pulando por lá, pulando, pulando, saltando, 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 pulando, saltando Aí eu aterrissei numa pedra enorme! Mas não era uma pedra, era um ovo! E ele rachou! A minha cachola teve uma grande ideia Eu vou colar o ovo com a seiva de Zubu Árvore Ha, ha, ha! Oh! Ela é bem grudenta! Ha, ha! E eu colei a rachadura do ovo Mas o ovo continuou rachando e rachando e rachando E de repente, tcharam! O bebê Zubu Mafusauro! Mamãe! Mamãe! É minha mamãe! Não! Eu não sou sua mãe! Ah, você vai me ajudar a achar minha mamãe! Aí eu disse, claro! E nós começamos a procurar a mãe dele No caminho, o bebê Zubu Mafusauro me perguntou uma coisa Zubu, você vai me ajudar a crescer! Ajudar você a crescer? Você vai precisar de comida, descanso e exercícios para crescer Mas tem mais uma coisa que vai ajudá-lo Ah, mamãe! Meu bebê! Aí nós pulamos das costas dela e ganhamos uma carona legal para casa! Foi isso! Foi uma bela história, amigão! Obrigado! Zubu, está pronto para medir-vos uma última vez? Oh, claro! Fique em pé e reto Outro grão de bico, Zubu! Não é mesmo? O Zubu está crescendo como uma trepadeira Grande Zika, estou crescendo! A gente está crescendo, certo? Segura firme! Esse animal nosso amigo é Desde o bumbum até o dedão do pé E cada amigo que a gente conhece É diferente, a gente não esquece Somos todos animais Somos muito especiais Adoramos a visita até a vista Os nossos amigos são geniais Eles são incríveis, eles são demais E para terminar, não vem comigo Faça de um animal o seu amigo! É! Bom, eu tenho que ir, rapaz Eles têm mais o que crescer Tchau, Zubu! Continue pulando! Não, Chris, a gente não chegou a ver aquele porco asiático que tem barba Porco barbado, é mesmo? É! Vamos! Nos vemos na próxima! Tchau! Oi, meu nome é Cameron E esse é o tambor Legal, hoje eu vou pregar uma peça no Martin Por causa daquela brincadeira do cubo de gelo Ei, pessoal! Não digam para o Martin que eu estou aqui E aí, Chris, o que você quer fazer? Chris? Cadê o Chris? Onde será que ele está? Chris? Ouviram isso? Está vindo da caverna O que será que ele está fazendo lá? O que é isso? Não, tira isso daqui! Tira, tira logo! Nada melhor do que você pregar uma boa peça no seu irmão Essa foi boa, Chris, mas espera um pouco Se você está aqui, então quem está lá? Um tatu bola! Nossa, um animal nômade Com super garras Que come formigas E tem uma couraça de proteção Ele estava fazendo aquele barulho Veja só como ele se enrola e vira uma bola Obrigado por distrair o Martin, amigão E falando em amigão, vamos chamar o Zubu Mafu Zubu! Zubu Mafu! Zubu Mafu! Lá está ele Como está, amiguinho? Oi, amigão! Como vão as coisas! Como vai, hein? O que você está fazendo aí embaixo? Zubu, como vai sua família? Lembra-se quando conhecemos a mãe e o pai do Zubu? Digam, grãos de bico Foi muito bacana Irmãos e irmãs Você tem irmãos e irmãs, Zubu? Vocês conhecem o Zubu Nada de papo até ele comer um lanchinho Grãos de bico! Ele vai adorar isto Oi, Zubu, que tal os grãos de bico, hein? É Desculpem, Zubu Mafu! Oi, eu estou cheinho Ei, olá, rapazes Olá, Zubu Zubu, afinal você tem algum irmão ou irmã? Oh, eu tenho sim Eu tenho uma irmã legal e tenho irmãos também A gente sempre gosta de brincar de cabeça pra baixo É, sabe, a gente vive numa grande floresta É perto de um deserto de espinhos Oh, espinho Igualzinho ao animal que eu vi quando vinha pra cá Espinhudo e um pouco triste Triste? É, triste Quem pode ser Quem pode ser Opa! Esse animal que acabei de ver Essa charada Vamos resolver Uh-oh! Ele tem olhos castanhos, uma cara sem pelo E um focinho que fareja tudo Tudo mesmo! Quem pode ser Esse animal que acabei de ver Volcártica Volcártica Animal Ele se enrola como uma bola e tem o corpo cheio de espinhos Um animal espinhudo Um animal espinhudo e de focinho comprido Já sabem quem ele é? Corpo espinhudo Um focinho comprido e pontudo Do tamanho de um kiwi E estava sozinho Um filhote de uriço pigmeu africano Um filhote de uriço pigmeu africano Zubu Zubu, foi ele quem você viu? É, foi ele mesmo Puxa! Você tem um focinho igual aquela coisa comprida como cobra que espirra água Zubu, desliga! Zubu! Uma mangueira, Zubu? É, isso mesmo! Uma mangueira Você tem focinho de mangueira Ei! Eu vou chamar você assim Mangueira! Ótimo! Mangueira, uriço pigmeu africano Minha cachala quer perguntar uma coisa Ei, rapazes Por que o mangueira está triste? Ele está achando estranho Porque está longe da família É, ele só tem três semanas de vida Ele devia estar com a mãe dele Os irmãos e as irmãs Está perdido Oh, não! Se ele não tem uma família Temos que encontrar uma pra ele Não se preocupe, mangueira Vamos ajudar você a encontrar uma família Querem ajudar? Obrigado Oh, certo Mas que família pode ser? Oh, oh Oh, vejam O Cris e o Martin E os filhotes de leão, ué? Ahá! Nem demorou muito tempo Esta família é perfeita para o mangueira Cris e Martin E os filhotes de leão Podem levar o mangueira Para viver com a família deles Bem, Zubu Os leões são muito durões O mangueira não vai ter que se preocupar Nenhum bicho vai ameaçar Com um irmão e uma irmã assim É verdade Mas eu acho que o mangueira Não vai se acostumar com um bando de leões Mas, por que não? Porque são animais muito diferentes Primeiro, os leões comem carne E os uriços comem vermes e insetos Zubu, vamos mostrar para você Como os filhotes de leão são durões Vamos, Cris Vamos treinar suas habilidades Isso, pegou Isso mesmo Ele pegou a toalha Ele tem muita força na boca Bicho, Cris e Cris No cabo de guerra O que você acha, mangueira? Esta família é legal para você? É Acho que os leões são muito grandes e rápidos para o mangueira E o mangueira vai ser o pior caçador do bando Isso mesmo, Zubu Na verdade, estes leões vão ver o mangueira como o almoço deles Oh, isso não é nada bom Mas um uriço pode cuidar de si mesmo Ele não precisa de leões para protegê-lo Ai, entendi o que quis dizer Ele é pequeno, mas ele tem uma boa defesa Quando o uriço quer se proteger dos perigos Ele se enrola e vira uma bola cheia de espinhos Os espinhos são manga de sica São mesmo, Zubu E muitos animais têm espinhos para se defender Como a ectina E o porco-espinho Algumas tatoranas também têm espinhos E não podemos esquecer do uriço do mar e do moloque Mas mesmo cheio de espinhos, um uriço não é páreo para um leão O leão consegue achar um lugar para morder no meio dos espinhos Cuidado, pessoal Que bofo de leão É mesmo Não consigo farejar nada É isso mesmo Eu acho que um bando de leões não é a melhor família para um uriço A gente tem que procurar mais É, vamos lá Ei, o Martin e o Chris estão indo embora Tchau, rapazes Tchau, Martin Tchau, Chris Não dá para acreditar Vejam quem está aqui O Montiaco Que bom que você veio Era o que a gente precisava Perfeito Esta é a família legal para o Mangueira Problema resolvido Eles não são durões e não são caçadores como os leões Mangueira, esta é a família para você Espera um pouco, não é bem assim, Zubu Primeiro temos que descobrir como vive o Montiaco Oh, tá bem E como eles vivem? O Montiaco vive sozinho ou em famílias pequenas chamadas manadas A mãe Montiaco dá a luz a um filhote que ela cria por um ano Este filhote de Montiaco tem só quatro meses de idade Quando fizer um ano ele vai formar a manada e vai começar a sua própria família Geralmente as fêmeas ficam com a manada, mas os machos vão embora quando completam um ano Bom, então tudo bem Já que o Mangueira é um menino, então ele pode ficar com a manada até fazer um ano Mas Zubu, ele é um ouriço pigmeu africano e os ouriços pigmeus não vivem em manadas Depois que a mãe cuida dele, ele vive por conta própria Vejam como a cabeça dele é pequenininha É só a metade desta maçã O Montiaco é um dos menores cervos do mundo Ele pulou bem por cima de mim E vejam como ele corre E lá vem ele Como ele pula Lá vem ele de novo Ele está dando saltos pela conexão animal Ele deve estar com sede Quer água? Não, não quer não Mas que salto incrível Quer beber água? Ainda não Eu estou com sede só de olhar para ele Oh Mangatzika, ele faz zigue-zague e pula por toda parte Vejam como esse amiguinho corre Estamos vendo a razão principal que mostra por que esta família não é a certa para o Mangueira Este amiguinho nunca para O Mangueira não salta, nem corre e pula como o Montiaco E como ele ia conseguir acompanhar esta manada? Oh, é mesmo Esta não é a família certa para o Mangueira Ei, está meio difícil arrumar uma família para você, não é? Mas não se preocupe Fique calminho e escute esta história lá da Azubulândia Eu estava pulando por lá Pulando, pulando Saltando, saltando E de repente eu vi uma coisa que me fez parar de pular Pegadas Oh Eu tenho que seguir estas pegadas E foi o que eu fiz Eu segui as pegadas E achei o Orelhudo Cuidado Ele estava sentado embaixo de uma listrárvore Oi Olá, Orelhudo Estas pegadas são suas? São, são as maiores Mas de quem são as pequenas? Elas fizeram as minhas irmãzinhas Oh, as meninas Desçam, desçam Estou cuidando delas hoje Quer me ajudar, Zulu? Oh, claro, Orelhudo Oh, legal Aí nós cuidamos das irmãzinhas do Orelhudo Brincamos com elas Demos um lanchinho pra elas Pode comer Mas não engula de uma vez E também demos bastante carinho pra elas Porque é assim que a família do Orelhudo faz Eles cuidam uns dos outros E nós cuidamos direitinho delas Porque elas precisam que a gente tome conta delas E sabe de uma coisa? Foi muito divertido Foi? É isso Você gostou da minha história, Mangueira? Hã? Ei, Mangatzika, você achou um pai Ei, rapazes, o Mangueira achou uma família bacana Um dragão barbado É, e ele também come insetos como o Mangueira E os dois são meio sossegados É a família perfeita pra ele Menos por uma coisa, Zubu Este dragão barbado não vive em família Desde a hora em que nasce ele vive por conta própria A mãe e o pai não cuidam dele Lá vai ele Mas como ele come? Onde ele dorme? Essas coisas Os extintos o ajudam, Zubu Ele sabe como fazer Muitos animais precisam cuidar de si, Zubu Como as tartarugas marinhas Todos os anos a mamãe tartaruga marinha Viaja muitos quilômetros pra chegar à praia Cavar um ninho e pôr centenas de ovos Quando os ovos eclodem a mamãe já foi embora há muito tempo E os bebês tartarugas precisam cuidar de si Mas o bebê tartaruga marinha tem instintos E de algum jeito ele sabe que precisa correr e chegar ao mar bem depressa Mas antes ele tem que fugir de predadores como os abutres Fragatas Coatis E carcarás Quando o bebê tartaruga consegue chegar ao mar Ele está em casa E seus instintos vão lhe ensinar a sobreviver Mas animais como um bebê de ouriço pigmeu precisam aprender coisas E eles precisam dos cuidados dos pais Também não vai dar certo Bem, acho que somos só você e eu, Mangueira Você pode vir comigo pra Madagascar Você vai conhecer minha mãe, meu pai, meus irmãos e minhas irmãs e... Mangatsika Quem são vocês e como vocês estão? Espere um pouco, eu sei quem vocês são Você é a mãe do Mangueira e veio com o resto da família Conseguimos! Achamos a família do Mangueira E sabem de uma coisa? Me sinto ouriçado Me sinto diferente, eu não sou assim Isso é muito estranho até pra mim Só há uma coisa que eu consigo fazer Me sinto ouriçado E quanto a você? Ouriçado! Me sinto ouriçado! Ouriçado! Sou uma bola espinhudinha procurando a mamãezinha Ouriçado! Eu consigo fazer isso! Eu estou legal assim? Agora que eu sou um ouriço pigmeu, talvez eu seja da família É, você está muito bem, Zimbô E o que você está fazendo? Eu estou tentando me enrolar feito uma bola como os ouriços Como é que eu estou, rapaz? E sabe? Para entrar na família dos ouriços pigmeus Para começar, a mamãe ouriço pode ter até dez filhotes Mas esta daqui, opa, tem só dois Muito bem, então eu acho que vou chamar esta de pipa E você é o Mangueira, claro! Ótimos nomes A mamãe ouriço cuida de seus filhotes até que eles completem sete semanas de idade e possam viver por eles mesmos É, e ela os deixa bem quentinhos na toca E dá comida a eles E também os amamenta Mas ela não dá amorolas? E ela está amamentando Mangueira agora Que bom que nós achamos a família do Mangueira É, nada como uma família feliz É, e eu não sabia que tinha tantos tipos Há muitos tipos de famílias e cada uma tem um jeito diferente Na família da marmota, só a mãe cuida dos filhotes Mas o pai ajuda Ele fica na entrada da toca e protege a sua casa Os babuínos são um pouco diferentes Eles vivem em grupos chamados de bandos E embora a mãe seja a líder do grupo Todos trabalham para proteger e ensinar os babuínos mais jovens Eles gostam de fazer parte da vida de um filhote Outra família incrível é a família do avestruz A mãe e o pai cuidam para que os filhotes estejam alimentados e seguros Há muitas famílias por aí E todas são muito legais Vejam, a família dos ouriços pigmeus está indo embora Tchau mamãe, tchau Mangueira, tchau Pipa Até logo! E lá vão eles para a floresta, onde vivem livres Ataque! Cuidado! Ei, não é um ataque, é um flecha É o corujão orelhudo E olhem só o que ele trouxe Uma mensagem da Amy Oi rapazes, oi Zubu, aqui é a Amy Hoje eu ajudei um cachorro a achar uma família Meu amigo Jake queria um cachorro e eu disse Por que você não adota um cão do abrigo de animais? Aí o Jake pediu a mãe dele e ela deixou Depois que a mãe dele deixou que ele adotasse um cachorro, eu o levei ao abrigo de animais O Jake achou um cachorro que ele adora e o cão também gostou muito dele Agora o Jake tem um grande amigo e o cão tem uma família bacana Até a próxima, pessoal A Amy é muito legal com os animais É, nada como arrumar uma família para um cachorrinho órfão Isso porque as famílias não precisam ter só animais da mesma espécie Sim, que tal se a gente tentasse viver com uma família totalmente diferente? Na África? Para o armário! Parece que lá vem viagem, hein Flecha? Eles vão abrir o armário porque vão viajar No armário estão as coisas que eles vão precisar Vocês já sabem o que acontece quando a gente abre o armário Bom, vamos fazer o que tem que ser feito Binóculos! É uma grande aventura Ninguém sabe o que será Vamos procurar animais Famílias animais, lá vamos lá Vamos lá, Martin Claro, vamos nessa Até logo, Zubu Tchau, rapazes Estamos na savana africana Procurando uma família com quem a gente possa ficar Há muitos tipos de famílias animais por aqui Como esses de Cesebre Incrível! E ali estão dois impalas Uma mãe e seu filhote No momento ela é só pernas Pare! Leões! Eu sempre quis ser um felino grandão Vamos ver como é a vida com um bando de leões Parece que eles estão se divertindo e aproveitando o sol africano A família dos leões, que é chamada de bando, é formada por muitas fêmeas e seus filhotes Com um único leão ou um grupo de machos que fazem parte do bando e talvez mais alguns do território Estes dois estão se divertindo bastante Os leões não são o máximo? Os filhotes estão brincando de caçador e presa Olha só! É assim que eles aprendem a caçar Vamos ter que fazer isso se quisermos fazer parte do bando Vamos começar esperando e ouvindo tudo, como os leões fazem Vai acontecer alguma coisa É, eu sei, mas o que será? Acho que eles vão caçar Martin, vamos caçar como eles? Os leões são os únicos felinos de grande porte que caçam juntos E isso aumenta as chances de conseguir uma refeição A família dos leões trabalha unida para apanhar as suas presas Pronto, mano? Pronto! Eu vou ser o leão que espreita e observa a presa E eu vou ser o leão que corre atrás da presa De um lado para o outro e a encurrala Muito bem, estou na minha posição Eu estou empurrando a manada lentamente em direção ao Martin O outro leão que está na grama O leão se move lenta e silenciosamente na direção da presa Lá vão eles E quando eles correrem, eu salto e agarro um Se o meu parceiro leão estiver fazendo a parte dele, ele vai aparecer já já Hora de atacar Agora! Opa, aí vem eles Um... Dois... Três... Oh, não! Eu acho que eles só param se forem leões Você está bem, Martin? Tô, mas nunca vamos conseguir viver com os leões, a gente não sabe caçar Mas quando um leão apanha alguma presa, todos ganham um pedaço Isso se a refeição for suficiente para todos Que tal a gente fazer um lanchinho? É, vamos voltar para a conexão, animal O que será que o Jogu está fazendo agora? Parece que ele está se divertindo para valer Vamos lá! Ei, rapazes, a Tigradinha veio visitar a gente e eu estou cuidando dela Parece que ela é quem cuidou de você, Zubu É, ela gosta de brincar, não é, Tigradinha? É... Os cachorrinhos como a Tigradinha adoram viver com as famílias humanas Mas aprender a viver com uma família dessas é difícil para os cachorrinhos É porque nós somos pessoas e os filhotinhos são cães E a melhor maneira de fazer um cãozinho se sentir em casa é pensar como um cachorro Pensar como um cachorro? Como se faz isso? Bem, Zubu, para começar, muitas pessoas não gostam que os cães pulem em cima delas Mas se a gente pensar como os cachorros Se eu pensar como um cachorro? Aí vamos entender que eles só pulam em cima da gente para dizer olá Os cães selvagens lambem e se esfregam uns nos outros Os cães do mato africano vivem em matilhas e eles são animais incrivelmente sociáveis Quando lambem a cara um do outro eles estão dizendo Oi, como vai você? Que bom que apareceu Então o filhotinho só pula na gente para dizer olá É, e ficar no mesmo nível que os cachorros é um jeito bacana de dizer olá e de ensiná-los a não pular Além disso, a vida no nível dos cachorros é muito divertida para você e seu amigo cão Olá, Tigradinha, estou pensando como um cachorro Eu vou dizer um olá secreto à moda dos cachorros, mas não precisa pular Ei, você quer ouvir uma história lá da Zubu? Ele consegue roer um ossinho e escutar a história Está bem, eu estava pulando por lá, pulando, saltando, saltando, pulando Eu estava procurando o Orelhudo e a família dele Eu farejei e tentei sentir o cheirinho deles, é o que ele faz quando quer me achar Mas eu não consegui farejar, então eu gritei Ei, Orelhudo! Onde você está? Orelhudo! Ei, olá, Zubu! Oi, Orelhudo! Você viu minhas irmãzinhas? Eu perdi minhas irmãzinhas de novo Oh, não, mas eu vou ajudar você a encontrá-las Use suas orelhas! Não, é mesmo, é mesmo, deixe-me ver Não, tem alguém ali, vamos, vamos, vamos! O Bocão, você viu minhas irmãzinhas? Não, não, hoje não, eu fiquei procurando amorolas Não, não tem mais vozes, vieram dali, estão cada vez mais perto É, olha só, elas estão brincando com a Phoebe As irmãzinhas do Orelhudo estavam brincando de Phoebe flip-flop E elas se divertiram muito com a tia Phoebe Aqui na Zubulândia todos são uma família Foi isso Foi uma bela história, Zubu E sabe, uma coisa que os cachorros e os seres humanos têm em comum É que são animais muito inteligentes que só querem ser amados É importante treinar seu cãozinho enquanto ele é filhote E também aprender a treiná-lo do jeito certo Um bom livro sobre treinamento de cães pode ajudar bastante Gingercente Boa menina Mas a coisa mais importante é dar muito amor ao seu cãozinho E passar muito tempo com ele É, e aí vocês vão ser uma família feliz e unida É Esse animal nosso amigo é Esse o bumbum até o dedão do pé E cada amigo que a gente conhece É diferente, a gente não esquece Somos todos animais Somos muito especiais Adoramos a visita até a vista Os nossos amigos são geniais Eles são incríveis, eles são demais E pra terminar, cantem comigo Faça de um animal o seu amigo É Bom, eu tenho que voltar pra minha família Até a próxima, rapazes Mande lembranças nossas Tchau, amigão E a todos os tipos de famílias de animais lá fora É, mas a nossa própria família sempre é a melhor família pra gente Vamos, tigradinha Isso, boa menina Oi, eu sou Sasha e essa é a Sasha também Ela é uma Greyhound que a gente adotou Amigos Amigos Marta, tem cuidado com o tronco Ai, canto Belo mergulho, hein, mano Bom, eu já sei onde está a lama Mas onde será que está o Zubu? Obrigado, Chris Vamos chamá-lo Zubu Mafu Zubu 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 Lá está ele É Ei, olá, amigão Como vai? O que você está procurando, Zubu? Vocês conhecem o Zubu Ele não vai falar nada enquanto não comer um lanchinho Foi um belo salto, Zubu Muito bom Vem cá, eu vou coçar você bem aqui, tá bom? Vamos ver o que temos para o Zubu hoje Parece enorme Um grão de bico? É muito pouco para o Zubu Eu volto já Certo, eu tenho que achar Onde foi parar, hein? Aham, muito bem Isso vai servir Vamos ver uns ajustes aqui Ei! Eu consegui Zubu Zubu Zubu, olha só o que eu trouxe para você O Zubu adora comer grãos de bico É Desculpem, Zubu, mafu Oi, irmãos Krati Oi, Zubu Cris, eu estive pensando Cris, você tem o Martin E Martin, você tem o Cris É, nós somos irmãos E também são amigos É, nós somos amigos E a criatura que eu vi Ela tinha um amigo Quem pode ser? Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Essa charada Vamos resolver O primeiro animal que eu vi Tinha centenas de dedos ondulados E ele não estava sozinho Havia um amigo junto com ele Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Oh, God's God Oh, God's God Animal E o bichinho laranja Estava nadando no bichinho amarelo E o bichinho laranja estava nadando no bichinho amarelo Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver Essa charada Vamos resolver Dois amigos aquáticos esquisitos Já sabem quem eles são? Ah, legal Centenas de dedinhos Amarelos e ondulados Amarelos e ondulados E outro animal estava nadando ao lado dele Peguei Um peixe palhaço e uma anêmona do mar? Ah, te peguei, irmão Bela pegada Que criaturas fascinantes E quanto mais as observamos Mais aprendemos sobre elas E elas ficam ainda mais fascinantes Quando olhamos para elas Podemos pensar que há só uma criatura aqui Mas quando olhamos de perto Vemos que na verdade há duas O peixe palhaço e a anêmona do mar Falando em dois ótimos amigos Essas criaturas sabem mesmo ser amigas O peixe palhaço e a anêmona do mar vivem juntos nos oceanos Viver nos oceanos pode ser muito perigoso É um mundo onde um peixe come o outro E há muitos predadores Como esta garopa, colorida E o peixe trombeta Não dá pra acreditar nessas mandíbulas O tubarão obgón O baiacu E é claro, sempre há um galha branca dos recifes Nadando por perto Num lugar como esse O peixe palhaço e a anêmona do mar Realmente protegem um ao outro Estes animais têm um relacionamento simbiôntico Tanto o peixe palhaço quanto a anêmona do mar Se ajudam vivendo juntos Eles protegem um ao outro Acreditem ou não, mas este peixe palhaço Viverá com esta anêmona do mar a vida toda Oh, eles devem ser amigos como você e o Cris É Ei, será que o peixe palhaço e a anêmona do mar Também querem ser meus amigos? Vamos ser amigos? Zumo, espera, não! Não! Isso não faz cócegas, isso machuca Acho que eles não querem ser meus amigos Espete o bicho também, Boo! Por que ela fez isso? Desculpe, Zubu, eu não consegui avisá-lo a tempo A anêmona do mar espeta Porque ela está protegendo o seu amiguinho O peixe palhaço Agora que eu sei disso Já sei como vou chamar vocês dois Porque peixe palhaço e anêmona do mar É muita coisa pra dizer o tempo todo Tentem falar vocês Falem peixe palhaço e anêmona do mar Três vezes bem rápido Peixe palhaço e anêmona do mar 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 Uh! É difícil! Vamos ver Eu vou chamar você de... Nadadeira E você de... Ferrão É! Nadadeira e Ferrão É bem mais fácil E o Ferrão espeta Por isso temos que manter distância da anêmona do mar Se você não sabe fazer o que o peixe palhaço faz Vai ser espetado Certo, nadadeira Mostre pra gente como você faz Eu estou olhando O que ele faz? Quando a anêmona do mar está se protegendo Ou caçando uma presa Ela lança pequenos ferrões de seus tentáculos Mas ela não ferrou o peixe palhaço E sabe por quê? A anêmona do mar é coberta de um muco Então o peixe palhaço dança um pouquinho E se cobre com o muco Fazendo a anêmona do mar pensar Que ele é apenas mais um de seus tentáculos O peixe palhaço se torna uma anêmona do mar É por isso que a anêmona do mar não ataca o peixe palhaço Quer dizer que eu tenho que dançar e me cobrir com o muco? Isso mesmo, Zubu É assim que o peixe palhaço faz Certo, vou fazer isso Eu vou fazer minha dança do amigo, mas vou fazer sem o muco Ei, ferrão, olha a minha dança, olha só Zubu, cuidado! Eu preciso muito dos meus amigos pra cuidar de mim quando eu estou dançando É, eu preciso de um amigo, um que possa cuidar de mim Nós somos seus amigos, Zubu É, mas vocês dois tem que cuidar um do outro Preciso de um amigo só pra mim, que me proteja sempre Podem me ajudar a achar um amigo especial? Claro, Zubu, todos vamos procurar um amigo especial para o Zubu Alguém que possa ajudá-lo a se proteger Assim como o peixe palhaço e a anêmona do mar se protegem Há outra razão que faz o peixe palhaço e a anêmona do mar serem grandes amigos, Zubu O peixe palhaço desova e deixa seus ovos embaixo de uma parte do corpo da anêmona do mar Chamada de disco oral É um lugar seguro para os ovos até que eles eclodam Porque a anêmona do mar os protege E isso não é tudo O peixe palhaço não nada muito bem Por isso não é uma boa ideia nadar pelo mar sozinho Se o peixe palhaço quiser sobreviver, ele precisa achar uma anêmona do mar para viver com ele Podemos pensar na anêmona do mar como a casa do peixe palhaço É um lugar seguro para ficar quando há perigo por perto E a anêmona do mar ganha uma recompensa por ser amiga do peixe palhaço Ela tem proteção contra seus inimigos como o peixe borboleta Um dos trabalhos do peixe palhaço é espantar os peixes borboletas O peixe borboleta pode morder e arrancar um pedaço dos tentáculos da anêmona do mar Por isso o peixe palhaço tem que afugentar o peixe borboleta para proteger a sua amiga O ferrão e a nadadeira foram feitos um para o outro Vou continuar procurando alguém que não tenha um amigo Assim ele pode ser meu amigo, é! Ei, eu preciso de um amigo que me avise quando um animal quiser agarrar a minha cauda Oi, detetive! Ele não pode ser meu amigo porque todo mundo sabe que ele já tem uma amiga especial É a Eugênia, a chimpanzé Oi, Eugênia! Podem brincar à vontade E agora eu vou procurar um amigo só pra mim Você vai encontrar um, Zubu Porque existem muitos amigos no mundo animal Como o pássaro estorninho limpador e o rinoceronte O estorninho limpador come os insetos que incomodam o rinoceronte E este ganha uma boa limpeza Mas não é só isso O rinoceronte não enxerga muito bem Por isso quando o estorninho limpador levanta voo O rinoceronte sabe que está acontecendo alguma coisa Vejam quem está aqui Dois filhotes de preguiça E é nessa velocidade que elas gostam de se mover Se isso é velocidade eu sou um mico de circo Ei, eu me lembro de vocês preguiças É, eu me lembro dos nomes delas, Martin Eu chamei esta de moleza e esta de sossego Ótimos nomes para as preguiças, Zubu Que bom ver vocês de novo Ela deixou cair a casca O Martin pega pra você Peguei, aqui está Geralmente as preguiças não comem casca, só folhas Mas eu acho que ela quer brincar com a casca Viu? Ela pegou a casca de um jeito tão legal E ela tem só duas garras em cada mão É, é a preguiça pequena Ei, Martin, as duas são amigas? Bem, as preguiças não costumam ficar juntas por muito tempo Mas podemos encontrar preguiças numa mesma árvore Quando há folhas gostosas para comer As preguiças gostam de comer folhas Elas comem muitas, é a comida favorita delas Ei, talvez queiram ser minhas amigas O que vocês querem fazer? Elas já estão fazendo tudo o que gostam de fazer Ficar penduradas nas árvores, comendo folhas Então, Anne, acho que vocês não querem pular comigo pela conexão animal As preguiças não pulam, Zubu Elas só ficam penduradas nas árvores Na verdade, elas quase não descem até o chão Elas já têm seus próprios amigos, Zubu Os insetos Centenas de insetos que vivem no pelo das preguiças É um lugar seguro para morar quando se é um inseto Mas os insetos não são os melhores amigos de uma preguiça As preguiças convivem com muitas criaturas Mas estas criaturas não são exatamente amigas Os carrapatos da preguiça vivem nas axilas e dobras de joelhos E as traças vivem no pelo delas E dão uma coceira danada Oh, nem me fale! Ai, que coceira! Coça muito! Eu sei como elas se sentem porque eu estou com um monte de insetos em cima de mim De onde eles vieram, Zubu? Eu não sei, talvez eles achem que eu sou uma preguiça Mas isso coça para valer, eu quero que eles parem Tubarão? De onde você veio? Você estava aí o dia todo? Acho que você viu que eu tenho um problema que coça Os insetos estão me irritando Ai, que coceira! Oh, obrigado! Você é ótimo, tubarão amigão! Amigão? Ei, você pode ser meu amigo especial! O tubarão vai ser meu amigo especial! O tubarão pode cuidar do Zubu! É, ele consegue olhar em todas as direções Aí eu não vou esbarrar nas coisas! E o Zubu pode cuidar do tubarão Perfeito! Os camaleões tem olhos super incríveis Vejam como cada olho consegue olhar em uma direção diferente Ele consegue ver o Zubu pulando ali E ali E lá na frente Ele consegue ver tudo Nós não conseguimos fazer isso É difícil A preguiça também não consegue Sabe, ela não é capaz de mexer os olhos em direções diferentes como o camaleão Mas ela consegue virar a cabeça em até 180 graus Isso ajuda a enxergar o chão, não importa onde esteja pendurada Nós humanos não conseguimos virar nossas cabeças desse jeito Não! Ninguém faz isso como meu amigo tubarão Ele está sempre de olho no amigão dele, o Zubu Ei! Isso agora me fez lembrar de uma vez lá na Zubulândia Eu estava pulando por lá, pulando, pulando, saltando, saltando Quando eu achei que tinha ouvido uma pedra chorando Então eu disse É a pedra que está chorando? Não! Aí uma voz triste disse Não é uma pedra, sou eu, a salamanda E por que você está tão triste? Ora, porque ninguém quer ser meu amigo Ninguém quer me abraçar porque eu sou muito viscosa Aí eu disse Eu não ligo Eu posso ser seu amigo e posso te dar um abraço também Pode! Oh, que bom! Viu o que eu disse? É difícil ser amigo de alguém que escorrega dos braços Aí eu disse Eu adorei o seu abraço escorregadio, é divertido É mesmo? Então me abrace de novo É, vamos nos abraçar de novo, certo? Vamos fazer de novo? Claro! Agora também estou viscoso Você é meu melhor amigo É minha vez abraçar você Que jeito divertido de dois amigos passarem o dia Foi isso Ei, sabe de uma coisa, Tubarão? Eu tenho um amigo pra mim como peixe palhaço É você! Me sinto palhaçoso Me sinto diferente e eu não sou assim Isso é muito estranho até pra mim Só uma coisa que eu consigo fazer Me sinto palhaçoso e quanto a você, palhaçoso! Peixe palhaçoso! Uhuhuhuhaha Palhaçoso! Sou um peixe sem problemas, sou amigo da anêmona! Palhaçoso! Existem muitos amigos no mundo animal E os amigos animais sempre fazem coisas juntos. Vamos lançar! É tão uma gatinha que é ter você como o meu amigo tubarão. Agora nós temos o Chris e o Martin. O nadadeira e o ferrão. O moleza e o sossego. E o tubarão e o zubu. A conexão animal está cheia de amigos. Cuidado! Cuidado! Ora, eu disse cuidado. Acho que eles não me ouviram. Ei, chegou um pato. Conhecem a música do pato que vinha cantando alegremente? Quém, quém? Ei, eu canto pra vocês numa outra hora. Olha, ele trouxe uma mensagem dos ajudantes de animais. Viu só, tubarão? O que será que estão fazendo agora? Vem, Scott. Vem, garoto. Oi, rapazes. Oi, zubu. Aqui é Amy. Eu e a minha família vamos viajar. Mas não podemos levar o Scott com a gente. O que faremos com o Scott enquanto estivermos fora? Fácil! Ei, Scott, você vai ficar na casa do Boomer, não vai? Não podemos esquecer das suas coisas. Nossa, ele tem mais coisas do que eu. Vamos, amigão. Eu não ia conseguir deixar meu melhor amigo num canil por duas semanas. Por isso ele vai ficar com o amigo dele, o Boomer. O Scott e o Boomer se conheceram no parque e ficaram muito amigos. Eu acho que o Scott vai passar um ótimo feriado com o Boomer, não é? Ela é mesmo uma ótima amiga para os animais, não é, tubarão? Eu conheço dois grandes amigos de animais que vivem na Índia. Estamos pensando a mesma coisa, irmão. Vamos lá, Chris! Eu acho que lá vem viagem. Eles vão abrir o armário porque vão viajar. No armário estão as coisas que eles vão precisar. Acho que podemos entrar. Você é primeiro. Ah, não, não. Você é primeiro. Não, maninho. Você é primeiro. Ah, esperamos demais! Esperamos demais! É uma grande aventura, ninguém sabe o que será. É uma grande aventura, vamos ver tudo que vai dar. Vamos procurar outras criaturas. Até mais tarde, Zubu! Tchau, Zubu! Tchau, rapazes! Estamos em Mocha, na Índia, para procurar dois animais que são amigos de verdade. O Martin está falando dos macacos langúris e dos cervos axis. Chris, os langúris estão ali na frente! Então deve haver axis por perto. Quantos macacos está vendo, Martin? Martin? Martin, você acha que... Os langúris estão chegando cada vez mais perto! Oh, não! Eu não sabia que estes binóculos tinham um zoom automático. Martin, pare! Pisse no freio! O freio! Freio? Hã? Ah! Puxa! Puxa! Minha cabeça está rodando. Mas eu não estou vendo estrelas, eu estou vendo folhas. Claro! Eu estou embaixo da árvore do langúr. Eu caí bem embaixo dela. Estou na árvore dos langúris e eu sou um langúr. E nós, langúris, temos muitos amigos por aqui. Os axis! Isso mesmo, eu sou um axis. Nós, axis, adoramos ficar com nossos amigos, os langúris, e sabem por quê? Esta é a razão. Nós, os langúris, adoramos comer folhas de marrua. Mas não comemos a folha inteira. Só a parte macia dentro do caule. O resto, chegamos fora. Nós, os axis, adoramos as partes com folhas. Mas não conseguimos subir para pegar estas folhas suculentas. É muito alto. Por isso, precisamos da ajuda dos langúris. Obrigado, langúr. Por nada, axis. Tome, pegue. Como estão aí embaixo, axis? Ótimos. E vocês, langúris, como estão aí em cima? Muito bom. Os langúris e os axis. Que amizade. Todos estão se divertindo comendo estas gostosuras. Mas não é só isso. Outra coisa que faz estes animais serem grandes amigos é que eles entendem os chamados de alerta uns dos outros. Se um predador, como o tigre, aparecer, o macaco langúr e os servoaxis vão saber que ele está por perto. A larvae de langúr. Alarme do axis. Chris, um tigre. Nossa. Todos estão fugindo. É melhor ouvir o que eles estão dizendo. Vamos voltar para o jipe. Depressa, Chris. Estou indo, mano. Obrigado, axis. Obrigado, langúris. Vamos dar o fora. Vamos lá. Opa. Caminho errado. Oi, Marta. Tem dentas aqui que eu vou ter que guardar de novo. Um, dois, três, quatro. O que será que o Zubu está fazendo? Só tem um jeito de descobrir. Vamos lá. Oi, Zubu. Chegamos. Zubu? Onde está esse lêmure? Ei, Marta, veja só isso. Olha só, é um montíaco. Uma família inteira. Bem-vindos à Conexão Animal. É, o tubarão e eu temos um monte de amigos agora. Ele gosta de olhar, mas não gosta de ficar perto das pernas deles. O montíaco é um dos menores cervos do mundo. Este macho é adulto. E ele bate no meu joelho. Isso não é muito alto para um cervo. O caribu é 25 vezes mais pesado e 3 vezes mais alto do que o montíaco. Comparado ao caribu, é, você é bem pequeno mesmo, é. É como você me comparar a um grão de bico. Viram só como as pernas dele são esguias e curtas? Ele tem um corpo grande, mas as pernas são curtas e delicadas. Pernas esguias para correr bem rápido. O que será que os montíacos gostam de comer? Maçãs? Os montíacos são muito tímidos. Eu vou jogar para ele. Vejam isso. Ele adorou. A língua dele é maior que o nariz do nariz do nariz do nariz do nariz do muito. Eu espero que isso de novo. É incrível mesmo. A língua do montíaco consegue chegar até bem aqui, nos olhos. Não, manga de sica. Que língua comprida. E observem de perto a cara do montíaco. É impressionante. É, parece que eles fecham as nariz quando estão farejando. Tente. Oh, dá muito trabalho É um jeito estranho de farejar, mas funciona muito bem com o montíaco Os montíacos são animais muito mangatsica Ei, não fuja O montíaco é como um amigo meu lá da Azubulândia Eu estava pulando por lá, pulando, pulando, saltando Quando dei de cara com meu amigão Roda Pião Eu disse olá Roda Pião Olá Azubu Azubu, eu queria brincar com um amigo, você não quer brincar comigo? Oh não, eu brinquei a manhã inteira Se o Penacho estiver em casa, talvez ele queira brincar com você, vamos ver? Está bem Penacho Hoje eu não vou sair de casa Oh, mas que pena, eu queria tanto brincar com um amigão Você não pode ficar e brincar comigo, Azubu? Não, está bem Roda Pião, os amigos servem para isso O que eu quero fazer? Então, a minha brincadeira favorita Eu cavo um buraco e nós brincamos lá dentro Está pronto? Lá vamos nós Que bacana Como está o buraco, Roda Pião? Tem espaço para um amigo aí? É claro que sim, Azubu Outro espaço, entra e veja você mesmo Oh, e eu entrei, foi isso Viu, mundíaco? Não precisa ter medo de mim Eu sou seu amigo animal Seu amigo da conexão animal Esse animal nosso amigo é Desde o bumbum até o dedão do pé E cada amigo que a gente conhece É diferente, a gente não esquece Somos todos animais Somos muito especiais Adoramos a visita até a vista Os nossos amigos são geniais Eles são incríveis, eles são demais E pra terminar, cantem comigo Faça de um animal o seu amigo Existem todos os tipos de amigos no mundo animal O que foi, Tubarão? Oh, tá bom O Tubarão tem que ir agora Mas a gente se encontra mais tarde Agora que somos amigos Vamos ficar mais tempo juntos Até mais tarde, Tubarão Amigão Que ótimo, Azubu Que bom que você finalmente Achou alguém para ser seu amigo É Mas agora eu tenho que voltar Para Madagascar Tchau, mundíaco Tchau, Cris Tchau, Azubu Tchau, Martin Até a próxima, rapazes Tchau, Azubu Até mais, amigão Ei, que tal se a gente fosse procurar mais amigos animais É, ratéis e os pássaros indicadores Vamos nessa A gente se vê na próxima Tchau Oi, meu nome é Kevin E essa é minha cachorra, Thay E ela gosta de nadar Versão brasileira Tempo Filmes São Paulo E ela gosta de nadar Tchau Tchau